E a Comissão do Trabalho da Assembleia Legislativa de Minas Gerais esteve em Varginha, no sul de Minas, para discutir formas de prevenir e combater o trabalho análogo à escravidão. Em 2023, o município foi o campeão nacional na exportação de café. Por outro lado, as fazendas produtoras do grão concentram a maior parte dos casos de trabalho análogo à escravidão registrados na região. A Varginha, no sul de Minas, é uma das mais importantes cidades do Brasil na produção de café. No ano passado, foi o município do país que mais exportou o produto. Um bilhão e meio de dólares. Mas essa abundância bate de frente com uma realidade assustadora. Segundo a articulação dos empregados rurais do Estado, de 8 a 10% do trabalho análogo à escravidão no Brasil está na região sul-mineira. Então, a região, queira ou não, as entidades de classe funcionam. As entidades de classe denunciam, né? E nós temos também uma boa participação do Ministério do Trabalho, uma boa ação do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho na região. E isso tem contribuído para trazer à tona, trazer à luz da verdade o trabalho escravo na região. O panorama da região reflete o contexto geral do Estado. Minas Gerais está no topo da chamada lista suja do governo federal. Dos 654 nomes de empresas e pessoas físicas que constam no ranking, 151 são de Minas, quase o dobro de São Paulo, que ocupa o segundo lugar, com 78. De acordo com esta procuradora do trabalho, muitos trabalhadores são encontrados em condições que beiram a falta de dignidade. São vítimas de condutas que violam as leis do país sobre esse assunto. Trabalhar na água escravidão pode se caracterizar quando há uma limitação da liberdade de ir e vir daquele trabalhador, que pode ser mediante uma violência física, psicológica, mas também ele se dá quando há um trabalho degradante, quando há jornadas exaustivas, quando há uma retenção de documento, deixando de fornecer água potável, fornecendo alojamentos inadequados ou até mesmo não concedendo os banheiros.